Boa tarde, minhas fofas! Não sei nem se a gente tá atrasadinha, acho que não, hein? Acho que a gente tá. Vamos esperar as meninas chegarem. Ó, olha quem está aqui, gente! Vamos esperar o Facebook avisar as meninas que nós chegamos. Boa tarde, pessoal! Boa tarde, pessoal! Quanto tempo voltamos às nossas lives! Tá de pé! Boa tarde, meus amores! Tudo bem, minhas meninas? Olha só quem está aqui conosco hoje! Nós íamos transmitir também lá para o nosso Instagram, mas não deu certo a outra câmera, gente! É assim mesmo, né? Pessoal que estiver entrando, eu vou pedir para ajudar a compartilhar a nossa live aí no grupo de vocês, tá bom? Boa tarde, Jussara! Vá! Boa tarde! Márcia Fernanda! Boa tarde! Olha só, nossa peça de hoje vai ser essa coelhinha, Vini, que o projeto hoje está na promoção, tá, gente? Hoje o projeto de 28 tá 15 reais! Olha o bumbumzinho dela! O link está fixado aí no comentário ou no... Não, no título, gente, eu coloquei, tá? Maria Conceição, boa tarde! Vamos chegando, meu povo! Depois eu vou deitar a câmera, tá, gente? Para a gente começar a aula. Boa tarde, Sueli! Hoje a nossa peça vai ser essa coelhinha linda, olha, que eu vou ensinar para vocês! Bora compartilhar a live, meu povo! Senta o dedo aí, já vai chamando as amigas, marcando cinco amigas aí, vai jogando no grupo de vocês. Boa tarde! Para quem não me conhece, meu nome é Joana, sou artesã, dez anos, mais de dez anos. Já ensinei milhares de alunos a fazer lindas bonecas e hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer essa coelhinha fofa! Nós vamos começar, então, a nossa aula de hoje, tá bom? Bora para a nossa aula gostosinha! Oi, Neia! Boa tarde! Neia, boa tarde! Pessoal, o tecido que vai ser usado para fazer essa coelhinha é o Unifloc, tá? Unifloc e Melto. Tem dois nomes que as pessoas conhecem esse tecido, tá? Então, geralmente, fala Melto ou Unifloc, tá? Vocês vão conhecer por esses dois nomes. Isso aí, Neia! Compartilha! Bora lá, então, para a nossa aula, porque eu não gosto de enrolação, né? Vamos lá ver... Deixa eu... Deixa eu... É... Abrir aqui, para mim ter um retorno aqui na minha frente. A live. Só um minutinho. Que assim eu vou ver se eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? Vamos ver... Aqui. Gente, eu vou virar aqui, hein? Toma cuidado, todo mundo. Vou deixar aqui no alto. Para a gente poder fazer a aulinha. Vamos ver aqui. Se vai dar certo, né, gente? Porque... Não é sempre que dá certo, né? Então, mexe para cá, mexe para lá, o bichinho nem aguenta. Aqui. Vou ajeitar aqui para vocês, para a gente começar a nossa aula. Prontinho! Acho que deu certo. Vou pôr para cá o meu mouse. Não deitou a imagem? Ih, ficou de pé. Ficou de pé, né, gente, a imagem? Eu deitei, né, mas... Ele não quer deitar, ele quer ficar de pé. Então, ele vai ficar de pé. Pessoal, então vamos começar a nossa aula. Sem enrolação, sem churmelas. Então, essa coelhinha, ela é feita no unifloc. Aqui eu usei a cor bege, mas hoje nós vamos trabalhar na cor rosa, tá? Então, eu vou dar uma sapecada aqui para vocês. No... Deixa eu pôr a carinha dela aqui, que pelo menos o povo vai... Vai vendo a carinha dela aqui, né? Vamos ver. Eu trabalho aqui e a carinha dela fica ali. Pessoal, então vamos lá. É, eu adiantei para essa aula não ficar muito longa, tá bom? Então, eu vou dar uma... Uma explicada aqui para vocês. Uma explicação. Como que a gente vai fazer este... Este coelhinho. Então, aqui, ó. É o corpo, tá? Essa aqui é a parte de trás. Então, nós vamos costurar daqui, dessa marcação, até aqui. Que isso aqui vai ser a abertura que nós vamos desvirar, tá? E aí, vamos continuar aqui, tá? Só essa parte que a gente vai costurar. E depois nós vamos recortar aqui, ó. Toda a parte. A parte de trás é essa daqui. Ó. Essa aqui é o bumbum. Desculpa, recapitulando. Essa aqui é a parte de trás. Essa aqui é a parte da frente, tá? A menorzinha. É a parte... Essa de trás, essa da frente. A parte da frente, a gente vai cortar... Vai costurar só essa parte. Essa parte não. Então, você costura essa parte. E agora, nós vamos recortar esta outra parte. Vamos recortar no risco, tá? Então, eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês como que vai ser costurado depois, tá? Pra dar uma adiantadinha, a gente não demorar nesta aula. Tá? Porque a aula, às vezes, muito demorada, fica cansativa, né, meninas? Eu sei porque, às vezes, eu assisto também. Se eu pudesse passar as aulas bem pra frente rapidinho, eu passaria. Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Depois que eu terminar a live, eu vou lá e respondo e tiro a dúvida de vocês, tá bom? Então, depois que você costurou, agora você vai vir e vai recortar. Pessoal que quiser aproveitar o projetinho, tá? Na promoção de 28 por 15 reais, o link está aí na descrição do vídeo, tá? Acho que eu, se eu não me engano, eu coloquei aí, fixado. Onde você costurou, você vai recortar, ó, com meio centímetro de sobra, tá? Somente onde você não costurou, é que você vai cortar no risco, ó. Cortei no risco, tá bom? Prontinho, ó. Então, ó, deixei a abertura, que é por aqui que nós vamos desvirar, tá? Isso aqui é a parte de trás, da frente. A parte da cabecinha vai ser dessa forma. Você vai pegar, vai fazer uma pence aqui primeiro, nos dois, ó. Faz a pence bonitinha. Depois que você fez a pence, tá vendo? Você fez a pence, você vai costurar esse tecido aqui do meio. Só que você vai começar do biquinho aqui, ó. Tá vendo que o desenho tem um bico aqui? E aqui é o pescoço? Isso aqui também é pescoço. Essa parte aqui pequenininha é o pescoço. Isso aqui, vamos dizer, que é o queixo. Esse aqui é o nariz. Então, como nós vamos costurar isso aqui? Você vai começar a costurar aqui, ó. Tá vendo? Até aqui embaixo no pescoço. Costurou esse lado? Vamos costurar o outro. Pelo biquinho, vamos pegar este lado, colocar aqui e costurar toda essa lateral. Assim, dessa forma, tá? Costurou bonitinho, aí a cabeça vai tá prontinha, você vai reservar a cabeça, vai tá fechadinha, bonitinho, tá? Você vai reservar. Depois que você costurou essas duas partes, vamos juntar, vamos unir essas duas partes, tá? Do corpo. Como que você vai unir, ó? Você vai colocar pezinho com pezinho. Aqui, ó. Tá vendo? Pezinho com pezinho. A gente vai fechar aqui o fundo, ó. Fechou o fundo bonitinho. Agora, a gente vai... Aqui não fecha, tá? No pezinho não fecha. Agora, nós vamos fechar aqui toda a lateral, ó. Lateral. Até aqui em cima. Agora, vamos pra este lado. Aqui de cima. Vamos fechar. Ó. Vamos juntar a parte da perninha. E vamos ir até aqui, tá? Então, vai ser toda a lateral que você vai fechar. E o fundo, tá? Fechou bonitinho. O que que você vai fazer? Você vai prender aqui o fundo do pezinho. Vai colocar a solinha aqui, tá? Você vai prender essa solinha aqui. O que que eu aconselho na hora que você for prender essa solinha? Você coloca essa parte de baixo na máquina. E você vem aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer uma marcação, tá? Porque aí a costura vai bater certinho. Você dobra aqui, ó. E você vai achar o meio. Tanto aqui, como aqui. Então, essa costurinha com essa daqui, a da frente vai bater aqui e a de trás vai bater ali. Então, você coloca essa peça. Essa peça do lado direito pra cima. Vem aqui com essa peça e vai costurando, ó. Vai costurando aqui em cima da solinha, tá? É a melhor forma de você prender o fundinho do pé, tá? Olha só que bonitinho que vai ficar. Ó. Tá vendo? Prendi o fundinho do pé, ó. Tá preso. Aí, quando você prendeu tudo isso aqui, antes de você colocar a cabecinha, eu aconselho você. Como isso aqui tá aberto, né? Não precisa nem usar essa abertura agora. Desvira a peça e você certifica que não está escapando nenhuma parte aqui do pezinho. Não tá escapando aqui nada, porque depois você vai colocar o pescoço. Fica mais difícil, tá? Então, você, antes de colocar a cabecinha, você desvira a peça aqui pelo pescoço. Olha se o pezinho não tá escapando nada. Aí, não tá? Ok? Vamos colocar a cabecinha. Então, o que que você vai fazer? Pra colocar a cabecinha, você vai virar a cabecinha costurada pro lado direito, tá? Você vai virar toda ela pro lado direito. Vai enfiar aqui dentro, como se fosse um saquinho. Prestando atenção que essa parte aqui do bico, do bico, ela tem que ficar pra minha frente, tá? De repente, você põe a sua, o bico da sua, você coloca o bico da cabecinha pras costas, né? Então, você já certifica que este lado aqui, ó, pescoço, eu vou enfiar lá dentro, tá? Tudo pro lado direito com direito. Vou enfiar lá pra dentro. Então, essa costura aqui do meio, aqui do, da, aqui do pescoço, ela tem que tá pra frente, tá bom? Então, se atenta a isso pra não dar nenhum problema. Feito isso, nós vamos desvirar todinha essa peça, tá? Ó, pelo buraquinho que a gente deixou nas costas. Nós deixamos um buraquinho nas costas, então, nós vamos desvirar aqui, tá? Por aqui, você vai desvirar todinha a sua peça, ó. Cuidado, desvira devagarzinho, ó, vai puxando uma parte. A internet tá meio ruim, né, gente? Tô vendo aí que tá conectando, desconectando. Ó, vira devagar, tá? Pra não estourar a costura, ó. Qualquer coisa, você pega um palito ou um pincel. Deixa eu pegar aqui. Pra você, pra te ajudar aqui, ó, desvirar, ó. Com cuidado, olha que bonitinho. Desvira aqui, ó. O kit também, tá, pessoal? Tá na promoção, pra quem quiser o kit. Ele tá R$ 39,00. Vai todo o material, todo o material. E também os projetos impressos, tá? Isso até hoje, gente. Depois vai voltar o preço normal kit de R$ 39,00 por R$ 59,00. E o preço do projeto de R$ 15,00 por R$ 28,00. Olha, gente, tá vendo? O biquinho ficou pra frente do corpinho. E tá tudo ok, não tem nada escapando, tá? Aí, aqui, eu tenho o rabinho, que eu vou fazer um fuchico. Ó, que bonitinho. Fiz um fuchiquinho, ó. É o meu rabinho. Vou deixar aqui. Aqui, eu costurei, risquei o bracinho, tá? Esse bracinho, depois que você costurar, você vai fazer um pique e vai desvirar o bracinho. Só tomando cuidado pra esse bracinho ficar par, tá? Quando você riscar pra esse lado, você espelha o seu molde pra ele não dar errado depois, tá bom? Se não dá errado essa abertura, aí o bracinho vai ficar pra trás. Não vai dar certo, tá? Outra coisa também que eu quero lembrar vocês, é que todo o molde, quando você riscar, é, esse tecido, ele tem que tá esticando, ó, pras laterais. Ele não pode esticar pra cima, tá? Então, quando você usa ele, ele tem que tá esticando aqui pros lados, tá bom? Então, você coloca ele neste sentido. Aí, aqui, nós temos também as orelhinhas, tá? Duas orelhinhas. Cortei aqui as duas orelhinhas. Eu vou costurar aqui no risco, aqui embaixo eu deixo aberto, tá? É essa abertura, bonitinho. E aí, como que eu vou, é, aqui eu já vou, aqui, vou mostrar pra vocês o bracinho. Eu, eu desvirei, enchi e costurei, tá? Aquela abertura que eu fiz, que eu desvirei, eu enchi e depois dei uns pontinhos aqui, ó, e costurei. Tá vendo o que tá par? Tá par bonitinho aqui. Aí, agora aqui, você tem a orelhinha. Ah, gente, eu não sei se eu mostrei, acho que não, né? Na hora da parte da cabecinha, acho que eu não mostrei direitinho a... A parte do meio, né? Acho que eu acabei não mostrando, ó. A cabecinha é essas duas peças, tá? Então, são o rostinho lateral e isso aqui é o do meio, tá bom? Então, isso aqui vai um pra cada lado e esse aqui fica no meio da cabecinha, tá? Não lembro se eu falei, mas tô aqui reforçando. Aqui, então, é a orelhinha. Na orelhinha, nós vamos usar um arame, tá? Esses arames fininhos de floricultura, tá? Que vocês encontram. Tem também nessas lojas de construção que vende araminho também, tá? Então, vocês compram mais fininho. Aqui na pontinha, ó, eu dobrei pra dentro, tá? Eu dobrei sentido ao próprio arame pra não ficar arranhando em nada, não machucando. Então, eu dobrei, tá? Vou colocar aqui dentro, ó. Dei uma dobradinha, uma beliscadinha aqui, ó. Dobrei no meio e coloquei aqui. Vou colocar aqui, aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma costuradinha aqui pra esse arame não ficar saindo do cantinho. Então, você pode pegar uma linha de pipa e vir aqui, ó, e costurar. Colocou aqui, ó. Você já pode costurar aqui, ó. Pega a barrinha, fecha bem aqui no sentido onde tá começando o arame, pra ele não sair, tá vendo? E aí, nós vamos fazer, ó, com o dedo, vou jogar o arame aqui, sempre todo pro canto da orelhinha. E vou fazer pontinhos aqui, ó. Dessa forma, assim, ó. Como se eu estivesse fazendo um fuxiquinho, tá vendo? É ponto... Como que fala esse pontinho aqui? Eu não sei o nome desse pontinho aqui, esqueci. Não é caseado, não. Porque caseado é os pontinhos da... Que faz... Nossa, gente, olha o que eu fiz com... Com agulha. Ai, gente, eu vou falar pra vocês. Eu com esmalte, não tem jeito, viu? Sempre eu faço uma capa. Caca, eu acabo de pintar a minha unha bonitinha, eu acabo com o meu esmalte em dois tempos. A minha irmã, ela faz unha lindamente. Mas, eu falo pra ela, é rasgar dinheiro. Eu faço a unha, depois de uma hora, a minha unha tá pior do que ela tá. Ó, porque eu não sou delicada na unha, né? Acho linda. Pinto aqui, mas acabo arranhando toda a minha unha. Ó, agora eu tô aqui pra esse cantinho. Tô fazendo pra um... Pra esse pontinho. Pra esse ponto. Gente, se vocês quiserem usar uma linha também rosa de pra esse ponto, de meada, fica bonitinha também, tá? Aqui no meu caso, eu não quis que aparecesse, não. Foi só pra o arame ficar quietinho aqui, ó, nos cantinhos. Ponto aqui, tá? Ó, agora desse lado também, você vai costurar, vai fechar essa pontinha, essa bordinha aqui, pra não aparecer, tá? Não aparecer o ferrinho. Então, ó, coloca lá. Eita, tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar ele mais pra dentro, porque ele ficou pra fora. E eu não quero, porque senão, na hora de colar, ele vai aparecer, né? Por que você não quer entrar? Que foi, meu bebê? Tem um cachorro aqui me chamando, gente. Tá querendo atenção. Dá um nozinho aqui, bonitinho. E pronto, terminamos a nossa orelhinha aqui. Ó, que legal! O que é isso? Tá de pé? Granulado. Hã? Tá granulado. Ah, eu não sei por quê. Granulado? Ah, deve ser então por causa... Ai, parou. Gente, ó, olha que bonitinho quando você coloca o arame, ó. Tá vendo? Você consegue fazer movimento nessa orelhinha, ela fica de pé, fica deitada. Fica bem legal, viu? Aí, vamos fazer o quê? Vamos já encher aqui esse corpinho. Gente, olha, eu enchi essa perninha com areia. Sabe aquela areia quartzo? Ô, Gi, dá essa bandeja de isopor aí pra mim. Tá vendo? Tem alguma maior aí, atrás? Eu acho que tem. Não, eu queria saber se tem, que é melhor que eu vou jogar terra. Aí pra cima aí, ó. Aí nesse mesmo lugar que você tava, a outra, mas aí pra trás jogadinha, não tem? Eu tinha uma grande, eu não sei onde tá. Peraí, não tá em outro lugar, tinha que tá aí. Eu usei essas, ó, gente, essa areia aqui, ó, pedra de patos. É de aquário. Então, você encontra isso aqui nas lojinhas de R$1,99, você encontra. Eu vou encher a perninha com essa areia, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, já no pezinho, peguei um funil e vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque ela já fica pesadinha, ó. Essa areia vai ficar pesadinha, vai fazer com que a minha coelhinha fique de pé. Mas isso aqui eu só vou colocar no pezinho, tá, gente? Aí você vai pegar e vai deixar bem socadinho lá embaixo, tá? Vai socando com o pincel ou mesmo com o funil, ó. Você pega assim, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou colocar no outro, ó. Coloquei num pezinho. Se você não quiser, você não precisa colocar o pezinho, tá? Porque isso aqui vai funcionar como o peso. Ela vai ficar de pé. Se você quiser colocar enchimento, o que que você... Nossa! O que que você... Misericórdia! É isso? Sei lá, tô ruim de buraco. Ah, mãe! Ah, agora eu já fiz. Agora você pode usar, sabe o quê? Você vai fazer ela normal, com o enchimento. Não precisa mais. Eu já fiz a caca todinha pra vocês fazerem. Obrigada. Você vai... Vai encher ela normal, com o seu plumante. Deixar bem cheinho. E aí, você vai usar um tênis, um sapatinho. Inclusive, tem um sapatinho que eu ensinei aqui no meu canal do YouTube. Ele é o de... Acho que é o de 5. 5 centímetros. Ele vai ser ideal pra essa coelhinha, viu? Vai dar certinha, meninas. Quer falar comigo? Vai dar certinho, certinho, tá, meninas? Se vocês quiserem usar aquele tênis, ela vai ficar de pé paradinha. E a boa notícia é que esse molde desse tênis, dessa aula que eu tenho lá no canal do YouTube, o molde é gratuito, tá? Olha, gente, olha. Ele já fica de pézinho. Agora, eu preciso arrumar a caca aqui, né? Vocês vão esperar aí, que eu fiz uma caca. Peraí, peraí. Passar um paninho aqui. Porque areia não dá, né? Deixa eu arrumar um paninho aqui, velhinho. Peraí, meninas. Vamos limpar a nossa mesa, né? Joana, Joana, você fez caca. Eu não sei se essa... Essa base minha, ela distorce um pouquinho a imagem. Eu vou tirar e aí vocês me dizem aí se tá... Se tá bom com... Sem a... Sem essa base. Parece que essa base tá distorcendo um pouco a imagem. Não sei. O que que vocês me dizem? Comenta aí, meninas. Tá distorcendo essa base verde? Ou tá tudo ok? Tá melhor com a base ou sem a base? O que que vocês me dizem? Deixa eu ver aqui. Vamos com a base mesmo, né, meninas? Então, vamos lá. Vamos continuar. Limpei, ó, bonitinho. Olha só, gente. Ele fica pesadinho. Aí você vai perguntar... Ah, mas não vai vazar? Essa areia de quartzo, não, tá? Se você usar areia normal, pode ser que sim. Mas essa areinha de quartzo, ela não... Ela não... Ela não cai, não, tá? Nossa, ainda tá cheio de areia aqui. Porque o pontinho que eu usei foi o de dois e meio, tá bom? Na máquina, eu usei o dois ponto e meio. Então, tá bem fechadinho os pontinhos da... Da minha costura. Agora sim, eu vou começar a encher, tá? Agora eu vou encher bem aqui. Ó, agora eu começo a encher. Não quer areia? Pode usar o enchimento. E usa um tênis. Aí ela vai ficar de pé, bonitinha. Tá? Ó, já tá de pé, gente. Olha que fofura. Já tá de pé. Ela é muito fofinha. Coelhinha vini. Ó. Muito, dez. Ó, você pode fechar. Ela com essa areia, ela dá tipo um movimento, sabe? Achei bem legal. Agora, depois que eu enchi aqui essa parte do bumbum, ó. Eu dei uma enchida aqui, ó. Enche bem pra essa areia ficar quietinha lá e não sair. Ó. Joga pras perninhas aqui, ó. Deixa bem presinho. Aí, eu vou começar a encher a cabeça, tá? Deixo aqui sem encher. Finalizo aqui depois. Vamos lá pra cabeça. Ó. Vou lá pra cabeça. O que é isso? Ó. Vamos lá. Vamos ali para o biquinho, ó. Vamos levar lá para o bico. O legal do tecido, quando ele tem elasticidade, é que às vezes você fala, ah, minha cabeça ficou chatinha ou ficou comprida. Depois, nós conseguimos modelar ela como se fosse uma massinha, gente, de biscuit. É bem legal esses tecidos, quando ele tem essa certa elasticidade, que você consegue modelar ela, tá? Não fica apavorado, falando, ah, minha cabecinha ficou assim, assim, assim. Não, não se preocupe que a gente consegue modelar essa cabecinha. Depois, eu vou dar uma medida aqui na cabeça, para vocês terem mais ou menos ideia que tamanho que ficou essa minha cabecinha, tá? Tá vendo que aqui tem um biquinho? É o biquinho dela, ó. Pode comparar com essa. Vamos deixar mais um pouquinho o bochecho daqui, ó. Então, vamos jogar para a bochecha. Então, você joga daqui, ó. Joga mais para a bochecha aqui, ó. Gente, para vocês que estão procurando material para fazer boneca, nós temos a nossa loja online com mais de 300 produtos para você, bonequeira, que não encontra, tá? Produtos aí na sua cidade. Nós temos a nossa loja online para você que quer comprar malha, tricoline, olhinho. Então, nós temos tudo lá na nossa loja, tá? Olha, gente, como está ficando. Isso tudo, tá vendo? Você consegue amassar aqui, ajeitar, tá vendo? Eu acho que já está bom. Deixa eu medir aqui, para vocês saberem o tanto que tem aqui a circunferência dessa cabecinha, tá? Vou falar, ai, tem quanto? Ela está com... 22 centímetros, tá? A circunferência dela, ó. Da pontinha do nariz, todinha aqui, 22 centímetros. Acho que foi isso que eu falei, né? Aí, gente, terminou aqui, vamos fechar, ó. Já, essa... Vamos fechar aqui, ó. Com uma costurinha. É bom você pegar uma linha mais fininha, linha de algodão, tá? O bom do unifloque aqui não aparece quando você costura. Ou, se não, você pode colar também, tá? Essa parte aqui, você pode colar. Mas, costurando, fica muito mais bonitinho o acabamento, porque aí ele não aparece. O pessoal que estiver na live aí, nos ajude compartilhando a live no grupo de vocês, tá? Manda lá para a sua amiga. Para ela fazer essa coelhinha linda, gente. E outra, vocês podem estar aumentando esse molde, tá? Pode estar fazendo uma maior, uma menor. Olha só a pessoa que acabou de fazer, de pintar a unha, né? Fazer não, que eu não fiz. Eu pintei, dei uma garibada, mas eu já... Acabei com ela. Acabei com a unha já, já levantei um rombo. É assim. Ó, na hora que vocês forem fechar, vocês fazem pontinho invisível, tá? Fica mais bonitinho aqui, ó. Puxa. E faz pontinho invisível. E eu acho aqui, ó. Opa, sai do pé. Aqui em cima, dá mais uma fechadinha aqui, ó. Eu acho que ficou aberto. Deixa bem fechadinho, tá, gente? Tá aberto, você volta lá e fecha. O bom do unifloque é que quando você dá pontinho assim, ele some e ele acaba sumindo aqui no meio do tecidinho. Aí, você arremata, entra aqui em qualquer lugar e corta essa linha. Vamos ver se a coelhinha tá aparecendo aí, né, gente? O pessoal vai perguntar quem é que a gente tá fazendo. Aí, bonitinho aqui, vamos fazer agora a marca do olhinho, tá? Então, eu vou usar uma linha... Uma linha de pipa... Ai, caiu minha agulha. Não, tá aqui. Vou usar uma linha de pipa, uma linha forte, tá? Pra gente marcar essa profundidade do olhinho. Vou pegar a linha de pipa, uma agulha normal e vou marcar agora a profundidade do olhinho dela, tá? A marcação desse olhinho é no olhômetro, tá? Você vai olhar aí, eu vou te falar mais ou menos onde você vai colocar, você vai fazer. E você vai fazer essa profundidade, tá? Então, usa uma linha de pipa. Vamos já marcar o olhinho junto com a boquinha, tá? Os dois já juntos. Então, geralmente, pra mim ver se vai ficar legal, aí eu vou pegar o meu narizinho aqui. Eu vou deixar do lado que é o que eu vou usar. Pego a caneta fantasminha pra me marcar a posição onde eu vou fazer essa marcação, tá? E aí, ó... Aqui, ó, você vai se basear por essa parte. Aqui nós vamos ter o narizinho. Então, você vai pegar aqui a carinha, né? Ah, isso aqui eu corto, tá, gente? Ó. Pode ser até que suma isso aqui. Nossa, eu tenho tanto medo de coisar isso aqui. Ó, cortei. Cortei isso aqui. Agora, você pega, ó, o narizinho, põe mais ou menos aqui, ó. E agora, daqui nós vamos ter base de onde nós vamos começar a marcar esse rostinho, ó. Meu narizinho tá aqui, bonitinho. Ô, gente, tá estourado a cor branca ou não? A impressão minha. Não vou conseguir ler, mas dá a impressão aqui que tá bem estourado, mas... Ó, então, dessa costurinha aqui, você vai marcar os olhinhos, então, você vem aqui, ó, pro lado, ó. Ou você pode vir mais perto, isso daí vai de você, tá? Se você quer o olhinho mais distante, se você... Vou olhar aqui pra mim, porque senão eu vou marcar tortinho. Então, vai de você, tá? Se você quer o olhinho mais distante, mais pertinho. Ó. Marquei aqui. E aí, eu vou na mesma direção. Pra que isso não fique torto, o legal é você pegar uma agulha, tá? Ó, tá vendo? O meu narizinho tá aqui, eu vou pegar uma agulha, vou enfiar aqui, ó, e vou ver se ele tá torto ou se ele tá retinho, ó. Tá retinho. Tá vendo? Então, aí, eu venho aqui, ó. Sempre certifico, ó, dessa distância, dessa costura pra outra, se tá a mesma. Aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e marco a minha caneta fantasminha, tá? Marco a minha caneta fantasminha. Agora, eu vou marcar a boquinha. A boquinha tá aqui embaixo, tá? Depois dessa costurinha aqui, eu vou fazer a boquinha, vou descer e vou fazer a boquinha da minha coelhinha, tá? Então, você também pode já marcar, ó. Pode marcar com a caneta fantasminha. Tá ruim minha caneta aqui, não tá, parece que tá saindo. Pronto, agora tá. Marquei aqui, ó. Deixa eu ver se a distância tá a mesma, tá? Então, aqui, ó, vou descer e depois eu vou marcar a minha boquinha. O olhinho já tá aqui bonitinho, a distância. Agora, eu vou fazer a profundidade, tá? Você pega uma linha de meada pra você marcar, é, essa boquinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou curar uma linha de meada, com a boquinha. Já achei, já. Ó, tá vendo? Minha vermelhinha. Mas, já dá pra marcar essa boquinha aqui. Primeiro, eu vou marcar com a minha linha de pipa, tá? Porque, como eu vou ter que puxar muito, então, primeiro eu vou marcar aqui. Então, vou entrar da boquinha pro olhinho. Ó, entra e saio, entra e saio. Não precisa puxar muito, tá, meninas? Não puxa muito, não, porque não vai dar certo se você puxar muito. Até que você ver que deu profundidade, tá bom. Tá, deu aqui, agora você vai em direção ao outro olhinho, tá? Vai aqui no outro olhinho. Só que você não puxa, não. Só vai puxar depois. Ó, foi aqui, né? Agora, você vai daqui pra outro cantinho da boca. Agora, sim, a gente vai começar a puxar. É só pra dar um pouco de profundidade, tá? Não precisa vocês puxar pra dar muita profundidade, que fica... Não fica legal. Agora daqui, ó, nós vamos cortar essa boquinha, tá? Vamos aqui pro seu outro olhinho. Vou descer de novo, ó. Vou puxar aqui essa linha, ó. Não é linha dupla, tá, gente? Agora, eu vou dar uma laçada, ó. Deixa esse... Essa... Uma argola aqui, ó. Vamos voltar. Nessa argola aqui, vamos dar a laçada. Entra aqui, ó, dentro dessa argola, e agora você dá uma laçada e sai com essa agulha em qualquer cantinho aqui da cabeça. E é só cortar. Prontinho. Deixa eu cortar essa pontinha aqui. Prontinho. Aí, aqui, eu vou pegar essa minha linha de meada e vou fazer essa parte aqui da boquinha dela, né? Essa daqui, ó. Essa parte aqui, meninas, ó. Tá? Tem essa parte aqui, ó, que corta a boquinha e a boquinha lá embaixo. Então, eu vou fazer antes de colocar meu narizinho, porque depois eu vou esconder essa linha lá pra dentro, tá? Não precisa ser linha dupla. Pode ser uma linha só, tá? Aí, o que que você faz, ó? Dá um pontinho aqui. Com uma laçada muito grande, vou cortar. Pera aí. Tá vendo? Pode deixar aqui, que depois a gente vai pôr o narizinho e isso aqui esconde, tá? Então, dá uma laçada aqui, ó. Pra gente começar a fazer essa boquinha. Então, daqui, ó, você vai sair pro cantinho da boca, ó. Cantinho da boca aqui, ó. O outro cantinho da boca vai subir pro nariz. Cuidado que você não sai muito lá em cima do nariz, senão não vai esconder, tá? E aí, ó, você vai descer com essa linha aqui, ó, nessa mesma posição aqui da costura, tá? Da boquinha, ó. Vai descer aqui pro meio. Desceu pro meio, pode ir ali pro sentido do olhinho, tá bom? Ó, posiciona direitinho essa linha aqui, ó. Na boquinha. Vai novamente no outro canto da boca. Passa aqui novamente. Pode ir lá no outro cantinho do olhinho. Vai em sentido do narizinho aqui, ó. E desce mais uma vez. Ó, desce mais uma vez. E aí, a gente pode dar essa laçada também novamente aqui no olhinho, tá? Ó, agora ficou? Show! Você pode dar essa laçadinha aqui, ó. Dando um nozinho aqui nesse nariz, nesse olhinho, tá? Aqui dentro. Pronto. Pode cortar. Depois aqui, ó, a marquinha do... Da caneta fantasminha, a gente consegue tirar com... Com o secador. Vou ligar minha cola quente aqui. Quando eu precisar, ela já tá ligadinha. Que lógico que tem cola quente, né? Agora eu vou aproveitar, já que eu tô fazendo isso aqui, vou começar as minhas pinturas aqui. Vamos quitar meu giz pastel. Procurar meu giz pastel aqui, gente. Tá assim, né? Onde está tudo? Eu ajeitei as coisas aqui que nem eu sei onde que eu coloquei, viu? Lá pra você. Nem eu sei. Escondi de mim mesma. Achei. Aí, agora vamos usar... O giz pastel. Eu gosto sempre de usar um pedacinho de papel, tá, gente? Aí, o que que eu faço? Eu vou usar a cor vermelha e a cor marrom, tá? Então, eu passo sempre um pouquinho aqui no papel. E aí, eu venho com o meu pincel e começo a dar uma sujadinha aqui, ó. Nas perninhas, ó. Igual eu fiz ali no outro, ó. Vou dar uma sujadinha aqui nas perninhas. Tá vendo? Pega aqui, ó. Vai passando aos pouquinhos, tá? E aí, vocês vão aumentando conforme vocês acham que tá bom, tá legal, tá escuro, tá clarinho. Vou passar aqui, ó, no nariz. Vou dar uma profundidade aqui no nariz. Vou passar aqui no olho. Aqui também, ó, eu gosto de dar uma profundidade na boquinha, tá? Fora o vermelhinho que eu passo, eu gosto também de dar profundidade. Toda essa marcação que eu faço, eu gosto de dar profundidade. Passa mais, pega mais um bocadinho. Aproveita, já passa na mãozinha aqui, ó. A pontinha da mão. Aqui é a ponta, tá? Tá vendo? Você dá uma... Faz uma sujeirinha aqui. Aqui no nariz também, não pode deixar, viu, gente? Bem legal. Tem o que fazer. Passa um pouquinho aqui no pescoço, ó. Pra dar profundidade. Passa aqui atrás. Na orelhinha, nós vamos passar o vermelho, tá? Aqui na orelhinha, nós passamos o vermelho. Pode até misturar, não tem problema, não. Então, você vê o lado que vai ser a sua orelhinha e você vai passar. Cadê minha outra orelhinha? Ó, tá aqui. Então, você vai ver, ó, os dois lados da orelhinha e vai passar bem aqui no meio, ó. Pega assim, ó, e passa no meio. Esse é um giz pastel a óleo, tá, meninas? Não é o giz pastel a seco, não. Aquele de pozinho. Esse aqui é a óleo. Também está à venda lá na nossa loja. Olha que legal. Dá uma profundidade, né? Aí, aqui na boquinha também, então, ó. Você vai pegar um pincel menor e vai passar aqui, ó. Na boquinha, tá? Nesse sentido e nesse aqui. Vou precisar da caneta Micron marrom, depois pra fazer o cílio, né, porque a minha cara esqueceu o cílio. Ah, no rabinho também, tá? Não, esquece. Vamos passar o marrom. Ó, aqui no rabinho. Vamos dar uma... Fazer um... Como é que fala? Sombra, né? Ó, gente. Tá de pé! Tipo de cílio. Lindo, né? Então, aqui, ó. Já terminamos a pintura. Cadê o outro braço? Sai ninguém. Aqui. Tá aqui. Agora, a gente vai colocar os cílios. Os cílios e o olhinho, ó. Os cílios também nós temos à venda na nossa loja. Ele é vendido... Ele é... Ele mede uns 20 centímetros, ó. O olhinho é a meia pérola preta, tá, gente? Essa meia pérola preta é a número 6, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um pinguinho de corte e vai esquentar. Nossa, esquentou nada. Vou dar um pinguinho de cola. Cola quente e vou... Tá ligado aqui. Você pode usar a cola de silicone também, tá? Essa daqui, ó. A líquida. Dá pra você... Pra você usar ela também. É que ela demora um pouco. Mas ela é até melhor pra você colar o olhinho e os cílios, tá? Porque você pode movimentar esses cílios. Se você não gostou ou não, você consegue movimentar. Vamos usar esse aqui. Que eu vou mostrar pra vocês como dá. E aí, os cílios é esse aqui, meninas. Que tem na loja. Ó, ele é vendido em tira, tá vendo? É uma tira de 20 centímetros. E aí, nós vamos cortar um pedacinho. Dois pedacinhos, tá? Bem pequenininho aqui, ó. Do que? Um centímetro, sei lá. Vou cortar um pedaço e depois eu vou cortar no meio. Nossa, esse cílio aqui dá pra você fazer muita coisa, ó. Pedacico de nada. E aí, eu vou dobrar ele no meio, pra que os dois fiquem no mesmo tamanho. Vou juntar aqui as duas pontinhas. Vou cortar bem no meio. Cortei no meio. E aí, eu gosto de fazer assim também, ó. Eu gosto de aparar esses cílios pra que fique comprido e ali pra ponta mais curto. Só que toma cuidado que você tem que fazer um par, tá? Se eu cortei assim. Agora o outro. Eita, esse aqui ficou grandão. Vou cortar mais. Os dois tem que ficar do mesmo tamanho. Vou cortar mais. Então, eu cortei aqui. Então, pra esse lado aqui, eu vou diminuir. Eita, quer alguma coisa aqui. Não sai ninguém. Não sei o que é. Tá vendo o que eu fiz? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Coloquei aqui em cima pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Eu, é... Inclinei aqui, ó, essas pontas pra ficarem menor e aqui maior. Isso aqui que eu fiz. Tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Então, eu vou tacar essa cola aqui dentro. Ó, um pinguinho em cada um. É bom que aí eu posso ajeitar esse olhinho e esse cílio. Ó, coloquei um pinguinho aqui. Gente, aí a gente... Eu... Deixa eu falar pra vocês, vocês vão acreditar. Eu sempre fico indecisa se o cílio começa pequenininho e ficar grande ou ficar grande ou pequenininho. Eu sempre me perco nisso aqui, mas vamos ver. Eu acho que é de dentro pra fora. Ah, de dentro é pequenininho e pra fora é maior. Ó. O bom é vocês usarem uma pinça, tá? Ó, eu tenho uma pinça aqui. Pega uma pinça. Use uma pinça. Pegue seu olhinho. Coloque aqui, ó. E use a pinça. Tá vendo? O bom dessa cola é justamente isso, tá vendo? A gente consegue deslizar, pôr pra um lado, pôr pro outro. Você consegue movimentar. Tá vendo, ó? Agora eu vou dar um pinguinho aqui desse lado. Coloquei aqui, aí eu vou pegar... Esse trenzinho aqui. Com a pinça. Gente, como que eu posso falar que eu não sei como que é o cílio? É só a gente no nosso corpo ver, falar assim... Ai, meu Deus, deixa eu olhar meus olhos aqui. Pro cantinho do olho, sempre o cílio é mais curtinho, né? Mas é que às vezes dá um branquinho. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu tirar aqui. Aí, vai secar aí a bagaceira. Vamos fazer um cílio aqui em cima. Com a canetinha aqui, ó. Micro. Faz um cílio bem aqui. Ó, gente. E aí, quando você faz assim, você com o dedo, ó. Você passa, ele parece que faz uns pelinhos. É bem legal. Faz assim, ó. E passa o dedo pra cima, ó. Ele tipo faz que cria como se fosse uns pelinhos. É vivendo e aprendendo, né? Então, eu aprendi isso também. Tá vendo? Agora aqui... Deixa eu ver se o negócio ficou... Ficou! Vou colar meu nariz. Vou colar o nariz aqui, ó. Colocar um pouquinho de cola quente, ó. Vou colar o nariz. Põe aqui o meu nariz. Segura, tá? Só vai soltar na hora que ele estiver bem coladinho, tá? Segura ele. O bracinho a gente também vai prender com a cola... A linha de pipa. Aqui, ó. Prisinho. Agora aqui a gente vai prender a orelha também com cola quente, tá? Aqui em cima, ó. Depois a gente ajeita o... O... Da forma que você quiser aí, a orelhinha. Acho que já tá bom. Deixa eu tirar essa marcação aqui, ó. Com o bico da cola quente, você consegue... Tirar a marcação da caneta fantasminha, tá? Só que você sempre limpa o bico. Você consegue... É... Limpar, tá? Então, aqui a orelhinha, ó. A orelhinha também. Nessa costura aqui do meio, você vai vir aqui, ó. Você mesmo vai ver a altura pra você que tá legal. Você vem aqui e cola, ó. Passa a cola aqui. Eu gosto sempre de dar uma dobradinha assim, ó, meninas. Quer ver, ó? Põe a cola aqui dentro. Dá uma beliscadinha, ó. Tá vendo? Dá uma beliscadinha. Aí ele vai juntar aqui. E aí, você passa a cola aqui, ó. E vamos colar. Se você não quiser colar, você vai e costura. Aperta, ó. Passou cola, você aperta, tá? Aperta bem. Só solta quando tiver bem coladinho, tá bom? Estamos quase terminando. Vamos passar depois pro vestidinho. Depois vocês arrumam os cílios aqui, tá? Ó, colei aqui e vou passar cola no outro. Passo colinha aqui no meio. Tipo, quase que dou uma prega aqui, ó, gente. Ó, deixa eu ver se eu consigo tampar isso aqui, ó. Tá aparecendo o ferro, tá? Então, coloquei aqui, ó. Vou colocar cola. E vou afundar aqui, ó. Olho na mesma direção, tá, meninas? Vai e afunda, assim, ó. A cabeça, porque aí ele vai colar bem direitinho. Quer afundar? Segura, não solte. Então, você se baseia por essa costura aqui do meio da cabeça, pra você posicionar essa orelhinha, tá bom? Aí, bonitinho, tá aqui presa, ó. Prende dos dois lados. Agora, vamos prender esse bracinho. Vou pegar aqui uma agulha. Pega a linha de pipa. Pega a linha de pipa e vamos posicionar este bracinho aqui, ó. Um dedinho depois do pescoço, tá? Ó. Então, você pega aqui, ó. Dá uma beliscadinha. Coloca aqui, ó. Veja a posição que está. Vai nessa costura lateral, tá? Já sai na outra costura lateral. Pega o outro bracinho. Dá uma beliscadinha. Volta. Deixa, deixa meio centímetro de um pro outro. Entra por dentro aqui, ó. Tá vendo? E aí, é só você dar uma laçada aqui. Como esse aqui é um bonequinho mais menorzinho, então, ele não vai ter tanto problema de uma criança brincar ou de querer puxar. Puxar, só essa laçada que você dá aqui já tá bom. Mas, se você quiser reforçar, ó. Aí, agora a gente sai aqui e corta, tá? Porque eu já dei a laçada do outro lado. Vendo? Prontinho. Agora, nós vamos fazer aqui o rabico, o rabicó. Eu sempre esqueço o rabicó, hein? Isso aqui faz parte de mim. Põe aqui e cola. Segura. Ah, gente, já esqueci de fazer o blush, né? Vamos fazer o blush aqui nela. Vou fazer um blush aqui vermelhinho. Me esqueci, né? Viu que tava faltando alguma coisa, mas ninguém me falou nada. Ó. Vou pegar esse aqui. Vou passar aqui, ó. Carinha de sem-vergonha que tá. Olha, carinha de sem-vergonha que tá. Aí, agora nós vamos fazer o vestidinho. Esse aqui, ó. Cadê? Eu fiz também, gente, ó. Um lacinho pra ela. Eu peguei... Um... Esse tecido... Como que é o nome, gente? Toda vez eu esqueço o nome desse tecidinho. Me ajuda aí como que chama esse tecidinho aqui. Sempre, sempre, sempre. Toda vez eu esqueço o nome desse tecidinho, gente. Dá um branco. Aqui, ó. Eu mesma vou girar com o mesmo tecido, ó. Você pega e dá uma laçadinha aqui, ó. Esqueci. É o que a gente faz saiote. Às vezes dá branco. Ó. Aqui eu vou cortar que tá muito grande. Corta meio de revestréis aqui. E aí, depois a gente coloca aqui, ó. Na cabecinha. Mais pra cá, assim, ó. Pra não cair muito no rostinho, tá? Põe de uma orelha a outra. Ó, aqui. Tá bom? Vou pegar a cola. E vou colar, ó. Vou colocar aqui. Então, eu abri uma ponta pra um lado, uma ponta pro outro. E coloquei aqui, ó. Tá? Pra não ficar muito no rostinho dela. Ó. Agora, nós vamos fazer o vestidinho. O vestidinho também é bem simples e bem rápido de fazer, meninas, ó. O vestidinho eu fiz dessa forma. Lá no projeto, você vai ter as medidas do vestidinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer no vestidinho? Nós vamos pegar essas duas medidas e vamos fazer dessa forma, ó. Aqui, tem duas medidas desse vestidinho. O que que eu vou fazer? Eu vou franzir esse vestidinho. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu pego esse vestido, dobro ele, assim, ó. Pra que ele fique uma barrinha ali, ó. De mais ou menos um centímetro aqui. Tá vendo? E aí, tem esse outro pedaço, que é outra medida. Eu vou colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima. E aí, eu vou franzir isso aqui, ó. Vou começar aqui. Vou pegar a minha linha aqui, ó. A linha de pipa. E vou começar a franzir aqui, ó. Tá vendo? Até o final lá. Aqui ele tá... Como eu risquei canetinha fantasminha, depois você, com o secador, eu consigo apagar. Então, eu vou fazer esse vestidinho dessa forma. Ao invés de eu cortar três tamanhos, eu cortei uma tira mais larga e a outra mais fininha. E deu três babadinhos. Um diferente do outro. Ficou três tamanhos. E aí, segura lá. A medida também do vestidinho, ele vai tá lá no... Opa, fiquei arrumado. Vai tá lá no projeto, tá? Medida certinha do vestido. Sempre ajeita aqui, ó. Pra ficar certinho, tá? A tirinha maior, ela vai ficar em cima... Dessa... Desses outros dois babadinhos, tá? Então, você põe a menorzinha em cima. Se você tá gostando, diz aí pra mim se você tá gostando. Se é a primeira vez aqui... De que cidade se você tá me assistindo. Comenta aí pra mim, meninas, que eu gosto de saber. Quem já me segue, eu já conheço algumas carinhas aí, já. E aqui, põe certinho, tá? Opa. Pegando aqui? Não. Vamos chegar aqui no finalzinho. Chega bem na beiradinha, tá? Pega os três bem certinho. Aí, ó. Tá vendo? Tá o nosso vestidinho aqui, ó. De três babadinhos. Olha que fofo, gente. E aí, depois eu vou precisar, ó. Da... De um pedaço de renda de algodão. Tá? Ó. Pedacinho de renda de algodão. Depois eu vou precisar de uma fita de cetim, um pedacinho. Vou precisar de uma florzinha, ó. Pra decorar esse meu vestidinho. Deixa eu guardar aqui meus cílios. Cílios pra não perder. Aqui. E aí, vamos começar a montagem desse vestidinho da minha coelhinha, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. E vai colocar primeiro o vestidinho, tá? Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Levanta o bracinho dela. Coloca bem embaixo do bracinho, tá? Bem embaixo mesmo, ó. Ele fica curtinho mesmo, tá? Ele aparece o... Opa. O que é isso aqui? Ele aparece... Ai, meu Deus. Quase que saiu a pontinha aqui, gente. Deixa eu esticar aqui. Ele aparece aqui, ó. A frente do... Do corpinho, tá? Então, você vem bem embaixo do braço. Pega ali, ó. Pode tirar sua agulha. Deixa eu tirar aqui. E nós vamos apertar. Depois que você amarrar, é que você vai dividir esse franzido, tá? Não se preocupe agora. Só se preocupe em deixar bem abaixo do braço, tá? Levanta o braço, joga isso aqui pra dentro. O bom mesmo também é você deixar bem livre esse... Essa parte que você tá dando nó, joga os franzidos pra trás. E dá bastante nó aqui, tá? Dá uns cinco nós aqui. Ó. Ó. E depois corta esse excesso aqui de linha, tá? Cortei. Agora eu vou distribuir esse franzidinho, ó. Tá vendo? Agora eu consigo distribuir. Vou ajeitar aqui. Ó. Que fofinho que fica esse vestidinho. Tá vendo? Distribuir aqui. Agora aqui nós vamos fazer essa parte de cima do vestidinho. Você vai colar aqui, ó. Então, você vai pegar o meio, marcar aqui, ó. Pra você não fazer coisa errada, tá? Então, você vem aqui, ó. Marca o meio bonitinho. E agora nós vamos começar a colar aqui, tá? Vamos ver que lado fica melhor. Se eu ponho essa rendinha pra baixo ou pra cima. Ó. Melhor pra baixo. E aí eu já vou dar um pinguinho de cola bem aqui no meio. Ó. Põe um pouquinho de cola aqui, ó. E já prendo essa renda aqui, ó. Tá? Segura bem pra depois a gente ir lá pra trás com essa rendinha, ó. Tá vendo? Segura bem. E agora a gente vai aqui pra trás com essa rendinha. Ó. Vamos colocar. Puxou um pouco, ó. Você já prende essa rendinha aqui, ó. Puxou. E esse aqui, ó. A gente vai fazer como se fosse... Ahn... Ó. Uma quininha aqui, ó. A gente vai dobrar... Pera aí, gente. Assim pra dentro, tá vendo? Então, eu vou pegar... Essa pontinha aqui, ó. E vou dobrar pra cá. Porque aí eu vou dar um acabamento ali, ó. Tá vendo? Assim, ó. Põe mais um pinguinho aqui, ó. É só um pinguinho, gente, de cola. Não vai se queimar, não. Tá? Ó. Aí você vem aqui e dá o acabamento bonitinho. Tá? Dobrando dessa forma. Pega aqui, já põe cola. Porque você já desce colando, já. Ó. Desce colando, ó. Ó. Aperta. E aí você cola com o acabamento. Tá vendo? Ficou tipo um V aqui, ó. Deu tipo um V e deu o acabamento no vestidinho, ó. Atrás. Tá vendo? Que lindo. Agora aqui, nós vamos pegar essa fitinha. Vamos fazer, ó. 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 Dobre... Ó. Dobre assim, dobra assim. Aí, eu pego. Entro, ó. Esse lado aqui, tudo pronto pro... Pro dentro do laço. E fica assim, ó. Um lacinho meio doido. Vamos cortar as pontinhas. Bom, depois é queimar, tá? Queima essas pontinhas. Pra não ficar desfiando. Ó. E aí, eu vou colocar bem aqui, quase na frente do vestidinho, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Na frente. Joga aqui, ó. Joga pra baixo, tá? Essas fitas aqui, ó. Não deixa empinado. E aí, nós vamos pegar e colar a florzinha aqui. Aperta. Aqui, a orelhinha, vamos arrumar, ó. Do jeito que você quiser, ó. Se você quer deixar uma de pé, ou quer deixar de ladinho. Aí, você que sabe, ó. Tá vendo? As orelhinhas, você deixa da maneira que você quiser. Aqui, no cílio, você dá uma arrumadinha. Puxa mais pra cá. E tá finalizada a nossa coelhinha Vini. Dessa versão rosinha. Olha como ela fica de pé. Aqui, ó. Você gira, tá? O pezinho dela, ó. Deixa juntinho. Tá vendo? Ele abre um pouquinho, mas você pode girar, deixar juntinho. E aí, a nossa coelhinha vai ficar de pé, ó. Sem dificuldade nenhuma, gente. Ela fica de pé, de boa, não cai. Maravilhosa. Eu até enchi um pouquinho mais que essa. Que, ó, como essa aqui tá meia molinha. Tá vendo? A minha eu deixei bem durinha. Então, essa foi a nossa live de hoje. Quem quiser aproveitar o projeto somente hoje, com esse preço na promoção, qualquer dúvida, pode me chamar inbox ou pelo WhatsApp. Tá bom? Quero agradecer a todas que ficaram até o final da live, que compartilharam. Pra vocês que estevem aqui a primeira vez, meu, muito obrigada. Venha muito mais vezes aqui. Eu quero voltar a fazer mais live, tá? E contar com vocês, nos ajudando, compartilhando a live. Beijo, meninas, no coração. Tá? Deixa eu ver se eu consigo virar. Beijo no coração de vocês, meus amores. Obrigada por vocês estarem aqui conosco pra aprender essas maravilindas. E quem quiser o projetinho, quem quiser o kitzinho que está na super promoção, é só entrar lá na loja. O nosso link tá aqui, tá? E vocês podem reservar de vocês. Beijo, meus amores. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau.